Seu nome repetido A planta, a erva, a fonte, a solidão, o mar, a brisa Meu peito se extasia Seu nome é meu alento, é meu deleite Seu nome, se o repito, é duro e anota de fim da melodia Seu nome vejo escrito em letras de ouro no azul sideral A noite quando medito à beira-mar E sobre as mansas águas, debruçada, melancólica e bela Eu vejo a lua na praia a se mirar Seu nome é minha glória, é meu porvir Minha esperança e ambição é ele Meu sonho, meu amor Seu nome afina as cordas da minha viola Exalta minha alma De poético ou louco Seu nome, embora vague esta minha alma Em paramos desertos ou medite Em branca solidão Seu nome é minha ideia Em vão Tentar arrobar-me alguém do peito Em vão Repito Seu nome é meu condão Quando baixar benéfico Ó meu leito Esse anjo de Deus Pálido e triste Amigo derradeiro No seu último arcar No extremo alento Há de seu nome pronunciar Meus lábios Seu nome todo inteiro Seu nome Seu nome Vocês Seu nome 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 Obrigado.